Música 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 Gente, isso é uma homenagem a Zé do Pico, né? Como todos sabem, ele está desaparecido já há mais de um mês ou um mês. Ninguém sabe o que se passou com ele até hoje. Foi encontrado o carro dele numa rioanceira ao mar, em Piniche. E até hoje o povo não apareceu, ou subiu, ninguém sabe ao certo. Então, isso é uma homenagem a ele e diretamente para a rádio Nasci para Cantar com o Alexandre Faria e o Guilhas. Obrigada. Música